Estamos em abril e dia 4 de abril, hoje é dia 4 de abril, dia da paz e da reconciliação nacional, 21 anos de paz, construindo uma Angola melhor. Portanto, este é o slogan do governo angolano, este logotipo foi feito pelo governo angolano para celebrar o 4 de abril e é um dia memorável para aqueles que são da nossa geração, geração do Malundo, do José Gama, a minha geração, aqueles que nasceram antes de 2022, nos lembramos muitíssimo bem desta data e queria então saber de Malundo e do José Gama o quanto significa esta data e hoje em dia quanto impacto esta data, portanto, tem estado a proporcionar, de que impacto produz, que impacto faz na vida dos angolanos hoje em dia. Quero começar com o Malundo. Malundo, qual é o teu parecer sobre esta efeméride? Bem, o 4 de abril é uma data importante no contexto político angolano, no contexto social, em todas as áreas o 4 de abril deve ser celebrado porque é uma data que marca o fim de um conflito armado em Angola. Esta paz que nós celebramos, ou que nós estamos aqui a debater, tem um significado histórico porque Angola sempre viveu em conflitos. Tivemos a guerra colonial, tivemos os conflitos armados entre os três movimentos de libertação, tivemos a guerra entre Empelaia e Unita, ou guerra ou guerrilha, não importa como queiramos definir, e que culminou com esta paz que hoje estamos a celebrar. Tem aspectos positivos e negativos, os aspectos negativos que eu vou dizer é que a paz não trouxe a paz mental, a paz que o calar das armas não trouxe, a paz que os angolanos almejavam, a paz que os angolanos criam. Portanto, houve uma paz, não há guerra e há pessoas que dizem, que defendem que o calar das armas nem sempre ou não é sinônimo de paz, porque paz tem várias, pode ter vários conceitos e porque em Angola, como nós sabemos, os nossos, o povo angolano sofre, sofre ainda problemas que não têm nada a ver com aqui, as mortes não advêm somente da guerra, mas arranjamos outras guerras que provocam mortes. Portanto, há paz no sentido de guerra, mas temos outras guerras que poderemos também assinalar. Portanto, aspectos positivos é que não há mais bombardeamentos, não há mais minas, as pessoas hoje conseguem sair de uma zona para outra, esses são os aspectos positivos que podemos assinalar. Portanto, de uma forma semelhante, esses são os meus dois pontos, os pontos positivos e os pontos negativos sobre essa data efeméride. Essa data efeméride. De facto, alguém aqui está a nos lembrar que são 22 anos desde que passou esta efeméride, desde 2022 a 2024 e não 2023. Eu penso que este logotipo é o mesmo que está a ser usado este ano. Não sei porquê que está assim em 2022, 2023. Não entendo a lógica destes números aí, mas pronto. Estamos em 24 e, de facto, são 22 anos que já lá se vão. Temos aqui um amigo que está a nos seguir a partir do Acucungo. Boa noite, Mano Álvaro. Espero que esteja bem, de saúde. Se estou bem de saúde, estou ligado, acompanhando a partir do município do Acucungo, província do Kwanza Sur. Muito boa tarde, Lázaro, Alberto. Muito obrigado pelas suas saudações e saudamos a toda a cidade de Kwanza Sur, aliás, o Acucungo, o município do Acucungo. É um município que eu conheço, gostei muito, viajei, fui para lá várias, várias, várias vezes. Me lembro das maçarocas e faz muito frio. Faz muito frio o Acucungo na época do Cacimbo. Bom, vamos voltar então no José Gama. José Gama, 4 de abril, que significado tem e quanto impacto tem estado a criar, segundo tu? Bom, como a data nos remete para um dia de reflexão, que foi o dia em que as duas partes que estavam em conflito assinaram formalmente o memorando ou os acordos que pôs termo o calar das armas, né? Estamos a falar aqui necessariamente do governo e da UNITA, embora nas imagens históricas quem está a assinar não são os políticos, mas são os militares. Está a assinar o camorteiro, está por parte da UNITA e por parte do governo, está a assinar o chefe de estado maior, naquela altura, Armando da Cruz Neto. Os políticos, ou melhor, os militares, são apenas os instrumentos da política. Ou melhor, o exército é um instrumento da política. É um meio extensivo da luta dos políticos. E quem estava a lutar era a UNITA e o governo, por via do presidente José Eduardo dos Santos e de Savimbe. Savimbe morreu, o seu substituto seria o general António Dembo. Este morreu, seria o Paulo Lucambagato. E naquele momento, José Eduardo dos Santos não quis se igualar e estar no mesmo pé de igualdade com o Lucambagato e colocaram os militares a assinarem esta paz, como se aquela paz fosse um problema entre os militares. Trouxe-nos a paz, que temos até o dia de hoje. O calar das armas é um facto. Tivemos uma paz exemplar, podemos assim dizer, na forma como ela teve o desfecho, que no fim já não causou muitas mortes. Praticamente, na fase final, era mais de captura de homens da UNITA, porque o governo precisava de informações sobre o paradeiro do Savimbe. E conseguimos a paz, provamos ao mundo o que conseguimos, sem derramamento de sangue dos angolanos. Agora, já estamos há 20 anos, ou melhor, 20 anos de paz, ou 21 anos de paz. 22, praticamente, José Gama, 22 anos. Era tempo também suficiente de haver aqui já algumas realizações, como a democracia em pleno, ou melhor, um Estado de direito democrático. Até a presente data, Angola continua a negar certos direitos aos cidadãos, direito de votar para os seus representantes locais. Estamos aqui a falar das autarquias. Ainda não temos. Em 20 anos, há países que em 20 anos fazem muita coisa. O Dubai, em 40 anos, fez muito. Em metade dos 40 também fez muito. Alguns poderão dizer que não, o Dubai não teve guerra. Ok, não teve guerra. A Luanda também não teve guerra. Alguns poderão dizer que não, os dinheiros foram para canalizar, para as armas ou para o conflito. Ok, mas também usou-se muito dinheiro para também construir a corrupção e o enriquecimento dos autodirigentes. Mas a questão principal é esta, de não termos conseguido implementar um Estado de direito democrático. Até hoje ainda há discriminação política. Até hoje temos ainda os tribunais a serem comandados por influência política. Então ainda temos muita coisa por fazer. Houve o calar das armas. Mas temos uma paz que os cientistas chamam de paz negativa. Agora nós precisamos de ir para uma paz positiva. Uma paz positiva em que a palavra violência, os excessos, não estejam presentes no discurso das pessoas. Nós assistimos em períodos eleitorais, o governo ainda faz ameaças, mata-se ainda pessoas que se vão manifestar contra o governo ou contra direitos. Ainda prende-se pessoas por supostamente criticarem o presidente ou acusados falsamente de criticarem o presidente. Portanto, em termos democráticos, nós ainda temos recuos. E o exemplo concreto foram as eleições. Tivemos as eleições, mas tivemos um tribunal que não consegue validar os resultados nos termos da verdade eleitoral, não faz recontagem dos resultados das atas. E sendo um tribunal cujas chefias são lideradas pelo Partido no Poder, então ele age em obediência e vontade dos interesses do Partido no Poder. Portanto, há o calar das armas, mas ainda não temos democracia em pleno e agora precisamos numa fase em que o país precisa de não só alternância, como também uma mudança e reforma do regime total para que tenhamos um Estado em que passamos a ter os três poderes separados e de forma independente na sua ação. Na sua ação. Malundo, voltando a si, portanto, acabamos de ouvir aquilo que diz e a descrição do Gama. Nesse caso, Angola ainda não existe Estado de Direito. Um Estado de Direito ainda por ser construído, ainda por ser erguido. O Estado de Direito até agora zero. Malundo. Sim, eu costumo dizer que Angola não é uma democracia. Muita gente diz que estamos a viver em democracia. Angola é uma democracia porque antigamente não se falava como se fala hoje. Para mim, Angola que nós temos é um sistema. A democracia em Angola está numa fase embrionária e corre o risco de sofrer um aborto. Corre o risco de sofrer um aborto. Sabe por quê? Lembra-se das eleições passadas quando o Bento Bento disse quando assustar já está? Então, se todos nós estamos distraídos, quando assustarmos já está. Já mudaram as coisas. É que em Angola precisamos de políticos reformadores, políticos que sejam, que estejam à altura e comprometidos com o país e com o povo e que colocam as pessoas em primeiro lugar. Não é isso que temos vindo a assistir. E quando se fala, por exemplo, em reformas, por exemplo, o Zé Gama falou de reforma do regime, não é? É bom que eles façam essa reforma do regime, mas quem vai implementar a reforma do regime quando temos pessoas descomprometidas com o país e com o seu povo? Como é que isso é possível? Como é que a gente vai fazer isto? Precisamos de alternância. Temos que... Precisamos de pessoas novas, com nova mentalidade, pessoas que coloquem aquilo que é nosso, que valorizem, que amem aquele país. Porque enquanto continuarmos a apostar, ou apostar não, enquanto continuarmos com as mesmas pessoas e esperarmos resultados diferentes, isto nunca irá acontecer. Portanto, é importante que isso... E também há um dado que nós devemos salientar, é que no tempo da guerra as pessoas viviam melhor. Vocês dois lembram-se? No tempo da guerra. Até no tempo do Partido Único vivia melhor do que se vive agora. Lembram disso. Mas o que é que se deve a essa depreciação da qualidade de vida dos angolanos? Temos paz. Mas as condições de vida pioraram. Há precariedade total e completa. Os angolanos não têm... A classe média foi por algo... Não existe. É inexistente em Angola. Então, mas que paz... Quais são os benefícios da paz? Quer dizer, calaram as armas... As pessoas continuam a morrer. Se calhar morrem-se mais hoje do que se morriam naquele tempo. Por outros motivos. E estamos a falar que estamos em paz. Que há paz em Angola. Não há paz. Quer dizer, não há paz de irem... Mandarem, agarrarem as pessoas, mandarem para a recruta e morrer. Mas não temos paz em Angola. Não temos paz. Porque está tudo desorientado, descontrolado. As pessoas não sabem o que andam a fazer. E as pessoas não sabem como se apanhar uma doença agora, corre o risco de morrer. Quer dizer, estamos a viver uma situação inimaginável. Os angolanos nunca pensaram passar por o que está a passar. Portanto, é grave. E eu não sei como é que vamos sair dessa situação. Como é que vamos mudar o nosso país. E muito bem, vocês dois disseram que a justiça está cafricada. As instituições não há separação de poder. E, quer dizer, o país está a regredir todos os dias. E cada dia, enquanto que o MPLA hoje, cada dia que o MPLA permanecer no poder, nós estamos a recuar, eu acho que cinco... E cada dia recuamos cinco anos. Esta é a minha análise. Estamos a recuamos cinco anos. Ok. Malundo, vamos ver um pouco o que é que os amigos estão a dizer. Estou a ver aqui muitas contribuições em função do Dia da Paz. Nós também queremos saudar aqui o Osvaldo, que está a falar de um município ao norte de Angola. Osvaldo Ngombo, que fala a partir de Maquela do Zombo. E nós aqui também, Gama e Malundo, estamos a saudar Maquela do Zombo. Muito boa noite, Maquela do Zombo. Próximo da minha zona. É quase próximo da tua zona. Ok, ok, ok. Eu sou da Damba. Ah, tu és da Damba? Sim. Ok, ok, ok. Portanto, tem aqui o Gilberto Manuel que diz, Zegama, a Alemanha perdeu a Primeira Guerra e em 21 anos estavam em condições de fazer a Segunda Guerra Mundial. Portanto, tem outro que nos fala a partir do Esmeraldo, a partir do Zango Luan da Viana, Zango 3, que diz o seguinte, gostaria de vos desejar feliz dia de paz, mas infelizmente não posso porque a minha barriga está em guerra e não sei quando irei eliminar isso. Portanto, são as várias reações aqui. Palmeira Soares, 22 anos de paz, como apareceu aquele armamento todo nas eleições. É uma paz aparente porque não, no fundo, não é uma paz tranquila. Nelson Kalenje, estou ligado por uma Angola justa, democrática. Gilberto diz novamente, Álvaro, pouco trabalho e negligência meteram o país pobre. Álvaro, não há um trabalho diligente para o nosso desenvolvimento. Portanto, essas são as reações aí dos nossos amigos no chat. José Gama, pegando esta fala do Gilberto que diz que ele está em guerra com a sua barriga. Esta sua metáfora, como podemos traduzir ela? José Gama. Bom, isso é uma reclamação de quase todo mundo. Quando alguém está a dizer que estou em guerra, é uma metáfora que alude que no meu estômago não tem nada e o meu estômago vazio faz aquele barulho tchac, 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 tchac. Quer dizer que não estou a comer. Se não estou a comer quer dizer que não estou a trabalhar ou então não estou com um bom trabalho e estou a me alimentar com restrições ou com limitações. Quer dizer que não estou a beneficiar ainda desta paz que não está porque ela nos foi dita que ela terminaria, a vida do angolano iria mudar, o angolano teria emprego e esta paz está a trazer outras coisas que não é aquilo que se prometeu e também é uma paz que poderia também se dizer que é estou com o meu estômago em sofrimento, estou a adoecer, as lombrigas estão a fazer confusão, se estou com lombrigas é porque ando com problemas de também nutrição e outros por aí, quer dizer que não estou a me beneficiar desta paz, esta paz não está me a trazer comida, não está me a trazer saúde, então no plano pessoal não há realização por parte do angolano, esta é a mensagem que qualquer angolano procura transmitir e que é aqui reproduzida pelo esmeraldo Kangalanga. Malundo, ouvimos o Gama, o que é que tu irias acrescentar e eu te ponho uma outra pergunta de um outro internauta, o PO, que diz esta data de 4 de abril é paz entre o povo angolano ou apenas paz entre o MPLA e a UNITA? Isto é muito profundo, Malundo. Isto é uma rasteira esta pergunta. Esta pergunta, bem, o MPLA, os partidos políticos fazem parte, sociologicamente falando, os partidos políticos vêm da sociedade civil, os partidos políticos são compostos por pessoas, os partidos políticos são compostos por nossos familiares, nossos amigos, portanto, são pessoas, são seres humanos com defeitos e qualidades, portanto, a paz, a paz foi assinada entre dois partidos, duas organizações políticas, mas os efeitos da paz, ou os benefícios da paz, deviam, deviam ser, deviam ajudar ou contribuir para o desenvolvimento de todos nós, não somente das pessoas que firmaram os acordos de paz, não sei se me faça entender. o MPLA e a UNITA fizeram, assinaram os acordos de paz, já não há mais guerra entre MPLA e UNITA, fala e fábula, já não há, unificaram as duas, as duas forças armadas e transformaram, transformou-se em FAZ, mas, o, o, o preceito principal devia ser o povo angolano, é por isso que falo sempre em prioridades, e o povo devia ser a prioridade, os angolanos deviam beneficiar com essa paz, e não os partidos políticos, como veio, e concordo com o nosso amigo, veio a confirmar-se, eles são os maiores beneficiados com esta, com este, com a paz, com esses acordos da paz, porque os políticos hoje, antigamente, não eram bilionários, não é? Quando agora, todos eles são milionários, e muitos deles são bilionários, portanto, a paz veio beneficiar, em grande medida, os políticos, os generais, que hoje recebem casas dos outros, naquele tempo, os generais não recebiam casas dos outros, hoje em dia, recebem tudo, recebem fazendas, se calhar o Alvaro e o Zegama já perderam fazendas e casas, e se calhar conhece alguém que perdeu uma casa, uma fazenda, na mão de um general, portanto, essa paz veio fazer com que os generais venham ser também a lei, em Angola, e decidem, eles dizem, eu combati, eu lutei, por esta Angola, mas lutou contra quem? Lutou contra quem? Quem beneficiou com a sua luta? É que quando dizem, eu lutei por esta Angola, você lutou contra um irmão seu, você matou um angolano, essa luta, essa guerra entre a Mpela e a Unida, eu não aprovo, eu não classifico, não deviam ser condecorados todos os generais, todos os militares que participaram dessa guerra, dessa guerra, dessa guerrilha entre a Mpela e a Unida, não deviam ser condecorados, porque essa guerra entre angolanos não faz sentido, nunca deveria ter existido, e matar um angolano e gabar, dizer que lutei para libertar Angola, da Unida, para libertar Angola do Mpela, essa guerra não faz sentido, e deviam ter vergonha, deviam publicamente dizer que lutaram por Angola, não lutaram por Angola, lutaram por, para defender os interesses do Ocidente, lutaram por, ou para beneficiar do seu próprio bolso. Ok. Não devíamos usar medalhas de ouro a essa gente, não, não devíamos fazer isso. Ok, ok. A guerra do tempo colonial, tudo bem, mas essa não, essa não. Esta não, esta não. Portanto, estamos a viver esta efeméride de 4 de abril. José Gama, para fecharmos este capítulo, esta também vai para vocês os dois, sempre. Aqui tem um dizer muito importante, dia da paz e da reconciliação nacional. Vemos que esta reconciliação nacional que se fala aqui é deste que o nosso amigo acabou de nos perguntar, aqui, ou fez uma pergunta que deixou no ar uma pergunta que não se cala. E eu levo esta reflexão para vos perguntar, essa reconciliação nacional não está a refletir em reconciliação, porque a CIVICOP ainda tem estado a deixar, a fazer um trabalho ainda péssimo, não é? E vimos aí a associação dos, a associação de 27 de maio, parece, ainda exige a veracidade sobre os restos mortais e voca para que se crie uma comissão de verdade. José Gama e Malundo, esta reclamação ela é justa, tem razão de ser ou deveria ser ultrapassada? José Gama. Bom, quando se fazem processos de reconciliação em todo o mundo, eu estou reconcilindo comigo próprio, comigo mesmo, quando eu tenho a verdade. Até sei como é que o meu pai ou a minha, ou meus familiares foram executados pelo regime e eu aí já sei a verdade, entro em paz. Agora, quando me entregam um, ossadas, o meu pai morreu com 40 ou 20 ou 30 anos, me entregam ossadas de uma criança de 15 anos, eu acho que isso afeta ainda mais, não contribui para a minha paz emocional. É o que aconteceu com isto. Tivemos aqui o caso do casal de Zé Vandune e Cita Valles que entregaram umas ossadas que correspondem a uma criança, um a uma criança e o outro a algum adolescente que sofreu amputação numa certa, numa dada fase da vida. Então, ao me entregar nessas ossadas, eu não entro em paz. Além de me darem ossadas falsas, não entro em paz porque eu não sei a verdade de como é que os meus pais foram executados no 27 de maio ou pela Unita ou pelo MPLA por aí fora. A verdade é tão, a reconciliação sem verdade é nula, não vale nada, só entregar assim, ossadas sem sabermos da sua origem. Eu acho que a criação da Civicop foi boa, o governo ainda vai a tempo de fazer correções, de não se usar a Civicop para fins de propaganda ou de arremessos contra os adversários políticos. Ainda vai a tempo de fazer uma comissão de verdade e reconciliação porque tardou-se do Angola a estrar como fez a África do Sul e eu penso que o presidente João Lourenço está a fazer um trabalho e está a deixar brechas para que o outro presidente de Angola, o futuro venha e faça esta correção. ele o neto matou o Eduardo dos Santos ficou no silêncio Lourenço abriu as cubas mas também não anda não quer fazer um trabalho incompleto e vamos ter um outro presidente que vai ser o presidente da reconciliação dos angolanos e da paz da reconciliação e da paz do espírito que vai promover a realização de uma comissão de verdade vai-se investigar os casos não se vai condenar ninguém vai-se investigar e cada um vai ter a verdade pelo menos a pessoa pelo menos a pessoa já sabe não este aqui morreu por essas razões e etc portanto vamos aguardar já se viu que o presidente não quer João Lourenço não quer a verdade só ele tem lá as suas razões e está a fazer isso de forma incompleta mas ele deveria ouvir a vontade da maioria porque todos aqui querem verdade e isto a verdade seja ela dura ou não as suas vão estar preparadas as suas ele pode até ocultar quem matou é isso ninguém mais as suas já morreram quem matou ou quem não matou já não interessa o que interessa é a verdade como é que o Flano morreu aonde porque não faz sentido alguém que diziam que o corpo foi atirado ao mar e de repente vão buscar os corpos numa vala que estamos aqui a falar de Nito Alves não faz sentido vimos a Dias da Cívico com uma lista de dirigentes do MPLA na província do Ambo que foram mortos depois enterrados no perímetro do aeroporto da cidade do Ambo e não e não nos dizem como é que esses indivíduos foram enterrados agora veja uma coisa a TPA apresentou uma lista toda ela bem organizada dizia olha este o Flano de tal secretário da JMPLA este secretário da ISO do MPLA da OMA bem organizado quer dizer que foi aquelas mortes não foram mortes não foram mortes assim desorganizadas foi uma coisa que se preparou havia lista de quem iria morrer e quem não iria morrer e foram e eles fizeram os enterros de forma organizada com as campas e todas elas assinaladas quer dizer que estávamos aqui diante de um crime de estado quer dizer supostamente ou subentendidamente esta lista representava as pessoas que foram mortas à responsabilidade do estado é isto que matou se ele está ali a apresentar quem tem competências para enterrar quem é o estado não vamos comparar agora com os casos da UNITA na UNITA aquilo estava sob jurisdição da UNITA é a UNITA que enterrava nos crimes cometidos por ela mas neste caso do 27 de maio foi o estado que matou foi o estado que enterrou e enterrou de forma organizada escolheu até um local propício perto ali do aeroporto não tiveram dificuldades de ir buscar e até se nós olharmos a reportagem que a TPA passa pareceu-nos que foram buscar arquivos da DISA do serviço de inteligência da altura com a lista com a condição na Alemanha está aqui a lista sabe olha este aqui vamos enterrar o fulano A, B, C pá 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 tem aqui está na cova A cova B etc foi uma coisa organizada foi um crime de estado se o estado é que matou ok mas não precisamos mais saber quem foi o autor já sabemos que o autor moral foi o presidente Neto com os seus discursos que pouco ajudaram mas agora é verdade como é que foi morto como aonde em que circunstâncias e por aí fora ok eu tenho uma coisa deixa lá ver um momento aqui tenho aqui algo do 27 de maio não sei se vão poder ouvir não sei se vão conseguir ouvir sim estamos a ouvir estamos a ouvir isso é o indivíduo que foi morto no 27 de maio tanto e foi objeto de um interrogatório né vamos e isto é um é um pronto vamos ver há pouco tempo chamam-me Pedro Fortunato e até há pouco tempo desempenhei as funções do Comissário Provincial do ano eu tenho relações com amizade e com conectados e com sei-vando eu tive muitas reuniões com eles que era minha casa na casa do Neto que era na casa do Zé Vandúñez. Eu, normalmente, as pessoas que apareciam, além desses apontados, eram os comandantes Múrcia Mortal e Bacalfa, o Valentim, o Nade, o Betinho, o Bala, que, às vezes, o Luís Kitton me enerva. Portanto, eu, pessoalmente, estava encarregado do contacto com os comissários perdidais, mantê-los, manter, portanto, os outros camaradas informados sobre as províncias, através, portanto, desses comissários provinciais. O Luís Kitton, portanto, desenvolvia a ação na JNPLA. O Betinho e o Bala desenvolveram a ação junto das comissões privadas de baixo. Foi um interrogatório antes do seu deputado. E os camaradas, não estivem aqui, Bacalfa, estavam encarregados e desenvolveu trabalho no setor das Forças Armadas. E o que as camaradas de Ito e Zé tinham o seu cargo de contar com as embaixadas. E, portanto, nos contactos com as embaixadas, era um contacto em que se informava sobre a situação existente. Portanto, no contacto com as embaixadas, portanto, promovia-se, informava-se sobre o governo e sobre o movimento, e, ao mesmo tempo, se promovia o antissovietismo e o discreto do governo. Portanto, as nossas reuniões eram, portanto, feitas, normalmente, mas é bonito, e, algumas vezes, na casa do Zé ou na minha casa. O Camarada Mineiro não tinha, quer dizer, estive presente apenas a uma reunião, em que eu estive presente. Tudo aquilo que se debateu teve um carácter geral e as posições do São Comunos às nossas. Não sei se havia qualquer grupo de ação lá na Rádio Nacional, mas é natural a medida em que o Mbá tinha sido já diretor da Rádio Nacional. E, inclusivamente, pelo menos um elemento é do São Bizarro, um elemento dos quadros da Rádio Nacional é do São Bizarro. Portanto, estava previsto a eliminação dos elementos chamados de Eita, como Lúcio Lara, Ico Carreira, Onamwe, Nuzaj, Lúdi e Xieto. Quanto ao Camarada Presidente, uma vez que a manifestação se apresentasse em frente ao Palácio, avançaria uma comissão, formada pelo Camarado Márcio Mortal, Camarado Pacalce e Cianute. E Cianute. Esses seriam acompanhados por elementos das Comissões Escolares do AIRRO, presentes, seriam detidos. Em presença da não aceitação das vindicações por parte do Camarado da Presidente da República, as milhares presidências, o Camarado Aníbal Alves, o Camarado Zé Bandoone, formaria o governo, pelo mesmo que superentenderia o movimento. O Camarado Valentim seria chamado para a informação. Eu coordenaria os comissários presidenciais. O Camarado Minerva seria chamado para o Mércio. O Camarado Ibertinho para a educação. O Camarado Abacão seria o chefe de Estado-Majorão. E isso é o que é todo a educação. Portanto, o Camarado Zé Bandoone, o Primeiro-Ministro, superentenderia, portanto, restruturaria o movimento. E o caro Presidente do Movimento continuaria nas mãos do Patrínio da República. Seria habitual. Quanto ao problema das reuniões, havia umas reuniões das quais participei, mas havia muitas outras das quais não participei. E... Da província social, não é? Sim. Eu ouviu-me isto em geral. Hã? E que, naturalmente, havia tomadas de decisões decisões bastante importantes. E, de entanto, eu já nas vésperas tive, portanto, uma conversa de informação com o Zé Bandoone. na presença de 8 óbvios... Este áudio, quantos minutos tem? O Antívio promou-me... Como? Quantos minutos tem este áudio? Eles são aí 14, faltam mais 7 minutos. É o interrogatório do antigo governador, chamava-se na altura comissário comissário provincial do ANDA. Ele estava a ser interrogado. E ele depois foi apresentado na altura, na televisão, ele todo informado, dizendo que as autoridades, na altura, diziam que ele estaria de revelações de assumir o suposto golpe de Estado. Porque ele diz aqui que o Neto iria ser... Ou melhor, o Nito Alves iria ser... Ou melhor, iriam manter o presidente Neto. E, em caso do presidente Neto não quisesse mostrar resistência, o Nito Alves assumiria a presidência do país. E o Zé Vandone formaria governo como primeiro-ministro. O Cianuc seria o diretor da DISA e os outros seriam eliminados. Só que, aquilo que se diz, e o Jonas Savim também dizia, é que a confissão de um preso às vezes não tem valor, sobretudo quando está sobre tortura. Aqui, ele está a dizer coisas, por exemplo, que agradariam ou agradavam, na altura, o sistema, que era a suposta prova do suposto golpe de Estado que iria ter em curso. Na altura, o governo precisava de um argumento, de uma justificação forte de que, de facto, aquela manifestação que estava a ocorrer era uma manifestação para a realização de um golpe de Estado. Não era um áudio, não era um trabalho que era para apresentar aqui. Mas pronto, acabamos por partilhar uma parte, porque também não é fácil amanhã os familiares deste governador ouvirem a voz de alguém que já morreu ou os filhos que não o conheceram. e ela foi ele aqui neste ato de autoconfissão. Talvez mais à frente, vamos lá ver, isso faz parte de um trabalho de pesquisa e mais à frente, se calhar, vamos ter aí também do Nito Alves, porque o Nito Alves também foi interrogado e também foi gravado a prestar também depoimentos também semelhantes a este que o Pedro Fortunato estaria estaria aqui a, esteve aqui a, e que estávamos aqui há pouco tempo a ouvir. Então, por isso é que dizia é necessário a verdade quando se quer fazer a reconciliação. Saber, por exemplo, é necessário a verdade, temos aqui este caso, ele foi ouvido, as circunstâncias em que foi ouvido, se tem valor, se o depoimento dele tem valor ou não, foi, 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 ele foi provavelmente coagido, embora aqui veja que é alguém que está bem articulado a falar num certo à vontade, mas aí ele fala, há partes, não sei se deram conta, que há cortes, o corte são as perguntas que eles vão colocando, eles cortam, mas põem apenas as respostas que ele vai dando. Portanto, essas operações, estes processos tão complexos e merecem ser profundos, por isso nós entendemos que uma comissão da verdade com a participação de todos ajudaria para o sanar das feridas e também para a verdade deste processo, que é, acima de tudo, a mais a mais importante, só com a verdade é que as pessoas poderão estar com paz de espírito, tanto do lado do MPLA, os crimes cometidos, tanto do lado da UNITA, do caso da FNLA, temos a FNLA, por exemplo, a FNLA executou a Diolinda Rodrigues e outras companheiras, até hoje não temos a verdade, como é que aconteceu, ok, o Aldo e Roberto já fez um auto de confissão dizendo que as senhoras passaram numa área que era restrita lá do seu movimento, a UPA, e era uma área que para passar tinha que ter o credencial, o livre trânsito, o livre passo, coisa parecida, e elas não tinham e houve excesso de um comandante que as executou e o Aldo depois também penalizou este comandante por ter executado sem o seu consentimento. Pelo menos ela abriu o jogo e sabe-se minimamente não como elas foram mortas, mas as circunstâncias foram mortas e confirmadas. Agora, poderia-se trabalhar também para a FNLA para saber o que está exaltado das senhoras, mas parece que o Estivico está mais interessado em saber das mortes, daquelas mortes da UNITA que era para depois atacar o passado desse movimento. Daí, parece que não estão muito interessados. Estes são as mazelas, esta história verídica, a história do nosso país e é importante nós falarmos dessas situações, falarmos desses factos para podermos nos aliviar, para apaziguar os espíritos. Se estas informações continuarem por baixo da gaveta, fica muito mal, muitas pessoas continuam a sofrer e o país fica mesmo desorientado. Então, nós devemos conhecer a nossa verdade. Como aconteceu na Europa, nos casos de Svatsvitz, em Polônia, os estudantes de toda a Europa chegam àquela fase, vão, fazem viagem, vão lá para terem contato com aquilo que foi, portanto, o genocídio dos nazistas, não é? que os nazistas fizeram aos judeus, tudo bem, ninguém mais quer guerra em Angola, não precisamos mais do espectro de guerra, mas é necessário falarmos daquilo que aconteceu, só que devemos falar com verdade daquilo que está a ser dito aqui. Tem o ministério do ministério Grasse-Révelet, que diz a reconciliação é interpretada no espírito do entendimento do partido Estado e não no sentido da irmandade angolana. Portanto, também se ouviram, não é? E porquê? Os unidos álvees, já, não é? Aquele jornal é incapaz de dizer o crime que os cubanos fizeram ao povo de Angola. Aquele jornal é incapaz de dizer que os camaradas cubanos morreram conosco e são eles, juntamente com as papas, que suportaram a maior guerra de blindade vivida no mundo, depois da Segunda Guerra Mundial. Aquele jornal incapaz de compreender justamente porque representa uma frustração econômica que nunca mais volta, foi necessário o esforço e a decisão esclarecida com todas as implicações mundiais decorrentes do fato um esforço de países como a União Soviética de fato. Como é a Cuba que evitou decididamente que a União Soviética acompanhava não só teoricamente mas no terreno com outros indivíduos chamados socialistas que evitou que a África do Sul que trazia blindados e não palavras não trazia jornais à África do Sul foi justamente esta decisão que possibilitou que aquele jornal fosse a ter distribuído por Angola que resta estaria distribuído então não se vê mais aqui Há qualquer coisa que não se pode ainda compreender se o fato deverá dar o procuração recebendo os dias os gabinetes ficam cheios de procurações eu estou na Figueira da Foz eu estou no Alentejo preciso que o Alberto que ficou em nada seja o meu procurador da casa que está por exemplo em qualquer parte do ano isto porquê? se um dia isto poder passar então é o fim desta revolução se um Estado aceita procurações mas procurações de quem sobre quem se nós se o Estado de Angola vai ter um direito o direito constitucional qual o direito constitucional? o povo de Angola não possa nós dizer o povo de Angola de falar aqui dos portugueses que foram para regressaram e estavam a rever as suas coisas estavam a fazer procurações aos outros para rever os seus bens havia política de confisco de nacionalização das casas fazendas e etc ele estava aqui a dizer que estava a receber muitas procurações das pessoas que estavam os camaradas eu abro aqui um parênteses para dizer o seguinte os comitês de ação no porto da Luanda os comitês de ação no aeroporto devem ter de fato muita vigilância é preciso detetar nós não estamos contra os portugueses fique claro não contra o centro do povo do povo português estamos contra a mentalidade do colonialismo e nesta base é importante detetar ali no aeroporto da Luanda estes aviões que chegam à meia-noite quando as pessoas estão a dormir é importante ver quem é que desce e mais saber ver quem são estes homens que vão muito facilitar que eles entrem embora depois usaram as palavras do mito para pregar que ele era racista Gama estes são documentos muito importantes raramente os angolanos têm acesso a essa fala do mito alto isso foi em Lusácano não isso foi em Luanda já isso foi em Luanda não foi no Sácano ainda ainda dentro da própria lei do poder popular estão a chegar no aeroporto aviões meia-noite que as pessoas estão a mandar de Portugal para rever seus bens quer dizer que eles já estavam em Luanda ok portanto são portugueses que já estavam em Luanda e queriam rever as suas propriedades vamos passar a atuar não com palavras com os corações a partir vai ser a semana que entra depois que o Conito Alves era praticamente o Conito Alves era uma espécie de bicifalia tinha o Neto como líder mas tinha também o Conito Alves a exercer uma liderança como responsável dos órgãos de mobilização mas entretanto as primeiras medidas são as seguintes todos os indivíduos marcadamente reacionados aqueles que individualmente forem conhecidos como OCA seja o mentor seja o escritor seja o distribuidor aquele que for assim agora apaixonado fiel da revoltativa seja o mentor o ativista revoltativo ou coisa que valha quem for apanhar nessa atitude ele terá de ser imediatamente preso essa parte ele está a dizer aqueles que fazem parte da OCA da opção comunista de Angola revoltativa que era uma fação que lutava contra o Neto ele está do lado do Neto aquelas fações que são antineto ele está dizendo que vão ser presos ele está esse grupo também onde está o Filomeno Vieira Lopes ele também cometeu excessos que era intolerante contra os grupos internos e antes do 27 de maio isso foi antes do 27 de maio isto foi uma das razões também que fez o Filomeno Vieira Lopes fugir do país para Portugal porque estava a receber ameaças do Nito Alves o excesso do Nito foi esse de intolerância contra os outros contra os grupos antineto com este cerco todo do imperialismo atacar toda Angola do norte ao sul com este movimento de reacionários vindo de toda a parte do mundo sem controle no aeroporto com a existência de todos reacionários dentro do país não para que saiam os vitriões é importante ter outras experiências no fundo o Nito também era um radical né houve alguém que foi acusado depois de morro não faz mal mas aposado nós vamos negar o lado grave dele mas houve de facto a decisão do partido comunista da União Soviética na época de Stalin que fez com que a reação não pudesse triunfar não está tudo não está tudo não é o sujeito evidentemente guerros terão que ser evitados quer dizer ele é importante que ninguém se vingue de alguém porque esse é o inimigo pessoal esses causos serão vistos mas é que nós conhecemos quem é revoltativa nós conhecemos onde é que eles trabalham nós conhecemos quem daqui a pouco quem são os homens revoltativa é do pai do Francisco Viana não há mais provas do Viana que depois foi preso foi torturado cegaram-lhe uma das vistas era revoltativa tentar falar e foram presos o pai do do Francisco Diana também esteve preso sim esteve preso era do grupo dos reacionários do Andrade o Nito tinha este passivo também só que pronto ele como estava a crescer muito né e depois havia uma altura que o MPLA teria estávamos em 77 em maio o MPLA no final do ano iria realizar eleições congresso aliás havia o Nito tinha já muita popularidade o Nito provavelmente já defendia congresso com múltiplas candidaturas ele se avançasse provavelmente tomaria o poder seria ele a governar sim o Nito pois o grupo de Nito foi antecipou-se alegando lhe acusou de golpe de Estado fez aproveitamento desse radicalismo também dele disseram não é pá golpe de Estado esse cara quer dar um golpe de Estado e deram é praticamente aquilo que aconteceu em 92 né o Salopeto Pena da Unita tinha também um discurso assim exagerado de radicalismo depois quando foi para expulsar a Unita era só dizer não querem dar o golpe de Estado está ali o Salopeto né o jornalista ia lhe entrevistar ele perguntou faziam colocavam-lhe aquelas questões direcionadas mas vocês se perderem vão fazer a guerra né quer dizer ele diz não nós não estamos a dizer que vamos fazer a guerra ele depois só pega corta daquele não e diz olha vamos fazer a guerra e diz olha o Salopeto Pena admite que vai fazer a guerra está vendo houve esse tipo de aproveitamento de aproveitamento é algo muito muito do fundo aquilo que eles fizeram com o Salopeto é uma sequência daquilo também que fizeram com o Nito Alves Nito Alves foi vítima alvo da propaganda também do próprio regime havia uma altura que ele dizia que Angola só seria verdadeiramente independente quando brancos e negros militassem também no brio político né depois este por exemplo este discurso dele depois foi foi apagado né por quê? porque ele ao dizer isso quer dizer que ele defendia também a inserção a inclusão de brancos no brio político defendia também os brancos mas só foram buscar outros e outros foram deturpados para dar a entender que ele era anti-brancos ou anti-portugueses né e vimos aqui ele de facto tinha um ele era contra o facto de alguns portugueses regressarem e quererem retomar as suas propriedades suas casas que foram abandonadas em 75 então com base naquilo lhe propagaram que era anti-português que era anti-branco anti-mulato e os filhos dos portugueses né que estavam ali atacaram-lhe né derrubaram-lhe mas pronto isto para dizer é sempre por isso é que nós precisamos da comissão da verdade só uma comissão da verdade é que pode trazer isso aqui que nós estamos a analisar e que é apenas uma gota no oceano e ficarmos esclarecidos depois cada um faz o seu julgamento e a sua análise se Nito Alves deu golpe de estado se queria dar golpes ou não e vimos aqui ele ele era um pro Neto pro Agostinho Neto né ele está a atacar os homens da OCA os homens da Revolta Ativa que eram os opositores de Agostinho Neto ele era no fundo era o mais fiel que tinha ali do Agostinho Neto né só que ele não concordava com o grupo que tinha sequestrado o presidente Neto que eram os Laras os Ico Carreira e ficou provado de facto que até da altura no 27 de maio quem estava a mandar aquilo era o próprio Lara né o Neto estava mais ocupado com outras coisas que todo mundo sabe que outros vícios que ele tinha outros hábitos aliás e ficou praticamente perdido quando iam-lhe confrontar com situações de A e B que estavam presos ele nem sequer nem sequer sabia e o discurso que ele fez de dizer que não há perdão e etc é um discurso de alguém que andou fora de si no momento em que preferiu das palavras né uma pessoa em estado lúcido não diz esse tipo de esse tipo de palavras né que são que servem depois para condenar os outros ok Malundo conclusivamente esta esta comissão da verdade portanto definitivamente ela é indispensável Malundo claramente claramente o país ou todo o país você não pode construir um país sem saber o seu passado o presente e o futuro você tem que juntar esses três temos o nosso passado temos o presente e o futuro e para projetarmos o futuro nós temos que conhecer o nosso passado porque é que temos que conhecer o nosso passado nós temos que ir buscar esses vídeos ou áudios que o Gama trouxe para que não venhamos repetir os mesmos erros porque nós temos políticos que ainda têm esses comportamentos que ainda têm e pensam que matar é a solução e portanto é importante escutarmos e aprendermos com os erros para que não venhamos repetir os erros que essa geração de políticos cometeu no passado é muito importante que nós venhamos saber e falar disso falando rapidamente muito sumariamente sobre a personalidade de Nito Alves eu acho que Nito Alves é como qualquer outra pessoa que tinha defeitos e qualidades mas eu vi que Nito Alves era um líder carismático era uma pessoa sem medo que me tinha medo e o grupo do Lúcio Lara Ico Carreira Onambue Manuel Rui Monteiro eram não gostavam do Nito Alves eles não gostavam do Nito Alves e eles fizeram tudo e não houve perdão não houve negociação eles tomaram decisões para eliminar para eliminar o Nito Alves e todos seus pares portanto havia rivalidade política dentro do MPLA acho que até agora existem algumas rivalidades há grupos há setores e naquele tempo Nito Alves tal como o Gama disse havia essa o protagonismo que Nito tinha ofuscava mesmo o próprio Lúcio Lara que era o braço direito de Agostinho Neto mas o Nito Alves o Nito Alves nunca quis mal do Agostinho Neto o Nito Alves estava lá estava de corpo e alma a apoiar o Agostinho Neto o Nito Alves defendeu por isso que eu perguntei ao Gama se era o discurso de Lusaca porque o Nito Alves em Lusaca defendeu Agostinho Neto o Nito Alves fez um discurso que quer dizer inacreditável portanto e era um bom de retórica e o paralelismo que o Gama traçou a bocado ao Álvaro sobre Salopeto Pena não Nita e Nito Alves é brilhante Salopeto Pena também foi um foi um político carismático no seu estilo e é pena que essas pessoas perderam-se morreram tão jovem e não puderam contribuir para o nosso país porque Angola precisamos de todas Nito Alves tinha mais ou menos quantos anos Salopeto devia ter aí os seus 34 não? Sim Salopeto acho que morreu antes dos 40 não sei com que idade morreu Nito Alves mas Salopeto o Nito Alves acho que morreu com 40 e poucos mas o Nito Alves morreu muito novo Salopeto morreu muito novo morreu muito novo e é uma perda muito é quando ouvi como? muito grande uma perda muito grande é uma perda muito grande perdão sim muito muito grande e é uma perda irreparável e é inegável e ninguém pode cá vir dizer que não nascem Nito Alves todos os dias não nascem Salopeto Pena todos os dias portanto as pessoas quando dizem vamos substituir não as pessoas são insubstituíveis cada um tem a sua unicidade a sua forma de ser a sua forma de se apresentar a sua forma de pensar e todas as ideias um país deve ser composto deve ser constituído construído na base da pluralidade e diversidade de opiniões não queremos a unanimidade ou a uniformidade do pensamento em Angola portanto o que Nito Alves fez ele tinha falhas eu não me esqueço não me lembro de um grande militar o Nito Alves matou duas pessoas no MPLA pessoas importantes no MPLA duas pessoas me foi dito mas não me lembro agora numa próxima oportunidade eu vou dizer quem são as pessoas de que o Nito Alves é acusado de ter morto mas os portugueses ou há um tal de Casemiro Casemiro que ele terá morto ainda na Cusão lá no Templo ainda no Maquis é isso é isso é isso obrigado é o Casemiro sim e muita gente quando eu falo falamos do Nito Alves no programa do William falam ah vocês estavam falando do Nito Alves mas ele matou o Casemiro como é que vocês explicam isso agora defendam isso tá vendo então ninguém é perfeito ninguém está a dizer que todos eles tiveram todos nós temos falhas e defeitos e ninguém está a querer justificar desculpa lá mas tem que se perceber o contexto aquele contexto deles era de revolução e na revolução a pena não se prende ninguém a pena mesmo morte havia isso eles vinha aquilo como se fosse algo normal e isso não é só desse tempo do MPLA da Unita mesmo no tempo da Jingamband do Jingolamband também sacrificava essas pessoas não se prendia qualquer coisa era só matar até entre irmãos matavam-se a Jingamband não tinha um filho quem matou não foi o irmão dela o Angolamband para esse filho não 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 ser um o sucessor portanto naquela época naquela época a lealdade era um fator preponderante ou ex-leal ou ex-des-leal leal a revolução e ao líder e ao líder o o o o o o o Legenda por Sônia Ruberti